O Brasileiro É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Oh, Brasileiro Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim Beijos e rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Oh, Brasileiro É o mais vingado do Brasil Show Vem Brasileiro Vem Brasileiro Escrevi Vem Brasileiro Vem Brasileiro Vem Brasileiro Vem Brasileiro Quando o meu teclado toca Ninguém sabe o que ele tem Quem tá sobrençoado E o povo só não vai e vem Quando o meu teclado falta pouco pra falar Quando o meu teclado toca Ninguém sabe o que ele tem Quando o meu teclado toca Ninguém sabe o que ele tem E o povo só não vai e vem O povo só não vai e vem O meu teclado falta pouco pra falar Quando o meu teclado falta pouco pra falar Quando o meu teclado falta pouco pra falar Quando o meu teu garoto toca Ninguém sabe o que ele tem Eita, sou abençoado E vamos chorar, vai, vai, vai O meu teu garoto falta pouco pra falar Quando o meu teu garoto toca Ninguém sabe o que ele tem Eita, que muito bom E vamos chorar, vai dar pouco pra falar Quando o meu teu garoto toca Ninguém sabe o que ele tem Quando o meu teu garoto toca Ninguém sabe o que ele tem Negócio pra dançar, cê é novo Negócio pra dançar, cê é novo A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar É beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar É beber comigo, vai ter que me dar E que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai aí que me dar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar É beber comigo, mas tem que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sair comigo, bater que me dá É beber comigo, bater que me dá Quem quiser te pediu pra me consolar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí você vai montar Vai sentar de novo E mostrar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudando em meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 é possível Galopa, galopa, aí sente o clima Eu quero ver você mudando em meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 é possível Galopa, galopa, é possível Galopa, galopa, é possível Galopa, galopa, é possível Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí você vai montar Vai sentar de novo E mostrar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você mudando em meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 é possível Galopa, galopa, é possível Eu quero ver você mudando em meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 é possível 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 Eu quero ver você mudando em longan Eu vou passar com o Lírio, pra ficar com a vista boa, meu irmão Eu vou passar com o Lírio, sou proreira, nega boa Boa, 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 bicho boa, 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 boa Ô nega boa, 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 boa Que nega boa, 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 boa Você que não percebeu, meu irmão Eu vou passar com o Lírio, sou proreira, nega boa Boa, 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 bicho boa, 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 boa O nega boa, 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 bicho que é nega boa Eu vou passar colírio Pra ficar com a vista boa, meu irmão Eu vou passar colírio só pra ver que eu vou Vou, 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 vou O bicho eu vou Vou, 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 vou Ui, mas nega, vou Vou, 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 vou Que nega, vou Vou, 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 vou Ai, que nega, vou Aqui só tem gostosa Pra você que não fez seu bem, meu irmão Eu vou passar colírio só pra ver que eu vou Vou, 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 vou O bicho eu vou Vou, 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 vou Que nega, vou Vou, 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 vou Que nega, vou, 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 vou Que nega, vou, 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 vou Que nega, vou, vou, vou Que nega, vou, 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 vou Que nega, vou, 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 vou Que nega, vou, 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 vou Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir e falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tira você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Vai se quer amor Vai se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Vai se quer amor Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir e falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar fugir na hora errada E tendo a melhor saída Tira você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Vai se quer amor Vai se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Me dá chegada Relaxa, felizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que ter estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, eu vou Tem que dizer Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era Não era, nunca foi amor Relaxa, felizmente acontece Sei que a vida esquece Não tem pra quem ter estresse Acorda uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa eu vou ter que dizer Se acabou não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou não era amor Não era amor Nunca foi amor Mas se acabou não era Não era Nunca foi amor Não era amor Não era amor Já chegou no fim Ai Música Final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascari vai lá derrubar o bolachão Final de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascari vai lá derrubar o bolachão Vai rolar muito a gachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A vaquerinha tudo beba, já tudo entranhada Só tá eu e meu parceiro, eu e Cascari bala Eu e Cascari bala, eu e Cascari bala Nós vamos para um bolão, eu e casca de bala, derrubar um bom no chão Tirar de semana tem Nós vamos para um bolão, eu e casca de bala, derrubar um bom no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A maquininha é tudo bem, já tudo entreiado Só dá eu e meu parceiro, eu e casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Só não perde a vaquejada, não perde a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Vai É nosso filho Ei, menininha, você tá pra tomar cachaça? Vem com o de Lima Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de raparim Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação, hein? Alô, Jeca Cedeus Portal da Divulgação Oficial E felix da mídia e divulgação Simora, sim, vem! Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca, não Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime Já mostra E deu dó Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigado.